Galera, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo desse jeito, um pouco fora do comum, porque meu irmão mais novo saiu de casa, ele simplesmente saiu de casa e a gente tá no meio da quarentena. Como vocês sabem, gente, todo mundo tá tentando ficar de quarentena, todo mundo mesmo, no mundo inteiro. Todo mundo tentando ficar de quarentena em casa pra parar um pouco, frear um pouco a contaminação do coronavírus. E tipo assim, a gente tá aqui em casa já tem um tempão, já tem tipo mais de uma semana que a gente tá de quarentena, antes mesmo do pessoal começar a falar pra todo mundo começar a ficar em casa, a gente já tinha começado a ficar. E acabou que meus pais tiveram que sair, entendeu? Meus pais tiveram que sair, isso já tava combinado, porque a comida aqui em casa tava acabando. E a gente não fez estoque, até porque não é pra fazer estoque, não precisa ir no supermercado, comprar várias coisas pra fazer estoque em casa. Enfim, eles não fizeram estoque, a gente não fez estoque aqui em casa, eles acabaram tendo que ir no supermercado agora pra comprar mais comida. Eles tão tomando todos os cuidados possíveis, eles levaram álcool em gel, levaram máscara e tudo mais. Mas acaba que o Thiago não. O Thiago tinha ficado aqui, a gente tinha ficado juntos, eu e ele. E acabou que o Thiago não tá aqui mais. É estranho isso, mas o Thiago não tá aqui mais. Eu me distraí, eu entrei no banheiro e tal. Quando eu saí, o Thiago tinha saído de casa. Eu tô desesperado, só que, tipo assim, eu não quero ligar pra minha mãe pra falar que ele saiu de casa, porque senão ela vai querer voltar correndo e tudo mais. E eu não quero criar preocupação nela à toa, porque ele saiu de casa, mas com certeza ele deve ter ido em algum lugar. Só que não é pra ir, velho. Não é pra ir, ele é meu irmão mais novo, eu tive que ficar cuidando dele aqui. Não é pra sair de casa, a gente tá de quarentena, não pode sair. E ele saiu, velho. Eu não sei o que ele foi fazer, se ele foi comprar alguma coisa pra ele comer, se ele foi... Não sei o que ele foi fazer, eu sei que... Eu já não sei mais, eu já não sei mais. Eu sei que... Eu não sei mais o que fazer, entendeu? Eu não sei o que fazer. Olha só, eu já mandei mensagem pra ele, já falei pra ele vir logo, pra ele voltar pra casa, perguntando onde ele tá. E ele não responde. Ele simplesmente não tá me respondendo, galera. Então, enfim... Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei onde ele foi, não sei o que ele foi fazer. Eu sei que já era pra ele estar em casa, não era nem pra ele ter saído. Tomara que ele volte logo. Eu não sei o que eu faço, galera. Eu não sei o que eu faço. Eu comecei a gravar esse vídeo de desespero, sério, de desespero. Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar pra alguém. Alguém tem que me ajudar. Alô? Amor? Amor, o Tiago saiu de casa. O quê? O Tiago saiu de casa, ele não tá aqui. E meus pais foram no supermercado pra fazer compra. Gente, mas não pode sair. Não pode sair, eu sei. Eu falei com ele, todo mundo sabe que não pode sair. Só que eu acho que ele esperou meus pais saírem e eu entrar no banheiro. E aí, sei lá, ele ficou com fome, queria uma coisa mais rápida e deve ter saído e ido pra algum lugar, velho. Não, calma, você não vai sair também. Eu tô por aí, não. Mas o que eu faço? Ele não pode sair. Não é pra sair, é pra ficar de quarentena dentro de casa. As pessoas têm que entender isso. Só que ele é mais novo, então não sei. Às vezes ele não raciocinou isso direito. Amor, não posso ligar pra minha mãe. Se eu avisar minha mãe, ela vai voltar correndo. Ela vai ficar toda preocupada. Você também não pode sair. Você não pode sair. E o que eu faço? Eu já mandei mensagem pra ele, já tentei ligar pra ele, ele não atende. E ele não tá respondendo minhas mensagens. Às vezes ele deixou até o celular em casa e foi sem celular, sabe? Não faço a menor ideia. Eu saí do banheiro e ele já não tava mais aqui em casa. Entendeu? E ele não foi com meus pais. Eu vi quando meus pais saíram, ele não foi com eles. Ele foi depois. Não, eu não vou atrás dele, amor. Eu não vou, não posso sair de casa. A gente tem que ficar em quarentena. Sair o mínimo de gente possível. E se precisar. Só que ele não precisava dele sair. E ele saiu. Já, não. Ele não tá em lugar nenhum. Eu já procurei na casa inteira. Já procurei em todos os lugares. Ele não está em lugar nenhum. Eu não sei o que fazer, amor. Sério. Eu acho que... Sei lá, eu vou ter que ir atrás dele. Eu vou ter que ir atrás dele. Não, calma. Ou então eu vou ter que ligar pra minha mãe. Sei lá, falar pra minha mãe. Que aí quando ela voltar, ela procura, sei lá, em algum lugar. Não, espera um pouco. Que... Nossa, pera. Pera aí, eu tô... Eu acho que alguém chegou. Alguém chegou aí? Não tô acreditando nisso, não. Você não sabe quem que acabou de aparecer aqui. O Thiago. Pera aí. Você tá brincando comigo, né, Thiago? Você saiu de casa? Você tá achando graça. Brenner. É porque eu precisava comprar. Você tá achando graça dessa situação. Eu só fui na padaria ali. Não, eu não tô acreditando. Não tô acreditando, não. Não, pelo amor de Deus. Não pode mais sair. Eu não tô acreditando. Não pode sair. Pode sim. Thiago, deixa eu te falar. Eu fui na padaria só. Deixa eu te contar uma coisa. A gente está de quarentena. Mas eu tô com fome. Minha mãe foi comprar. Mas ela não voltou. Mas ela foi fazer compra já pra gente. Aí você vai lá comprar um negocinho desse. O que mais você comprou? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você comprou aí. Você comprou bobagem, né, pra comer. Sai. Não tô acreditando, velho. Sério. Sério, eu não tô acreditando. Eu não tô conseguindo acreditar. Ai, eu não tô conseguindo. Eu até desliguei a ligação aqui com a minha namorada. Tadinha. Sem nem falar tchau. Eu vou ter que ligar pra ela depois. Eu não tô... Galera. Você voltou aqui agora? Não, pode vir aqui. Entra. Entra. Velho, eu não tô acreditando nisso, não. Vocês entenderam que ele fez exatamente o que eu tava temendo que ele tinha feito? Ele simplesmente pegou, saiu da quarentena, ignorou toda a quarentena, foi na padaria pra comprar coisa pra comer. Comprar aquilo lá pra tomar, que é pequenininho, só dá pra tomar uma vez. E deve ter comprado todinho, sei lá que ele comprou, que eu vi mais ou menos naquela sacola. Ai, velho, eu não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. E aquela sacola nem é da padaria. Eu acho que ele não foi na padaria, não. Tô suspeitando de que ele não foi na padaria. Eu vou conversar com ele. Quando a minha mãe chegar, eu vou conversar com ele também na frente dela. Não, né? Gente, entendam. Isso não é brincadeira. O meu irmão foi uma prova viva. Um exemplo de que tem gente que não tá ficando de quarentena. Mas meu irmão é novo, mas tem gente que é mais velha e mesmo assim não tá querendo ficar em casa. Insiste ainda em sair, em fazer as coisas, mesmo com o país do jeito que tá. Na quarentena e com tanta contaminação do jeito que tá. Então, galera, sério, sério. Esse vídeo é muito importante. Esse vídeo eu comecei do nada aqui com esse susto. Ainda bem que não aconteceu nada. Eu achei que nesse vídeo ainda eu ia ter que sair de casa procurando ele e tudo mais. Mas graças a Deus não precisou de nada disso. Mas que sirva de lição, gente. Não saiam de casa. Inclusive. Tiago, você tem que tomar um banho, hein? Galera, eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque eu vou falar com ele pra ele tomar um banho, tirar a roupa e tudo mais. Lavar a mão, enfim. Pra ele se higienizar. Porque ele acabou de chegar da rua. Então, não pode encostar em nada. Então, enfim. Vou acabar esse vídeo por aqui. Muito obrigado se você tiver visto até aqui. Desculpa, galera, por ter feito esse vídeo correndo aqui. Eu fiquei muito preocupado. Deixa um like, deixa um like no vídeo aí. Pra muita gente ver e se conscientizar sobre isso. Demorou? É nóis. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis. Falou. Beijo. Amo vocês. Se inscreve no canal. Não clique no canal. Tchau, tchau.